Olá amigos e amigas, bem-vindos ao nosso canal. Você já imaginou um polvo, aquela criatura do fundo do mar, caminhando em terra firme como se fosse um turista curioso? Parece uma cena de ficção científica, mas acredite, é real. No vídeo de hoje, vamos explorar um fenômeno fascinante e no mínimo estranho, o polvo que anda fora d'água. Prepare-se para se surpreender com esse mistério da natureza que desafia tudo o que sabemos sobre a vida marinha. Os polvos sempre foram criaturas intrigantes. Com seus oito braços, inteligência excepcional e habilidade de se camuflar instantaneamente, eles parecem saídos diretamente de um filme de ficção científica. Mas há algo que poucos sabem. Alguns polvos possuem a habilidade de deixar o ambiente aquático para explorar a terra firme, mesmo que por curtos períodos. Mas como isso é possível? E por que eles fazem isso? A maioria dos polvos vive em ambientes costeiros e ocasionalmente em poças de maré, áreas rasas que ficam isoladas quando a maré baixa. Nessas condições, se deslocar entre as poças pode ser uma questão de sobrevivência. Ao se mover para outro local, o polvo pode encontrar alimento ou evitar predadores. Mas como eles respiram fora d'água? Os polvos têm branquias, mas também conseguem absorver oxigênio pela pele, desde que ela permaneça úmida. Isso permite que eles sobrevivam por algum tempo fora d'água. Além disso, suas ventosas poderosas ajudam-nos a se mover em superfícies sólidas, como rochas e até mesmo areia. Em 2011, um polvo chamado Inki ficou famoso após escapar de seu aquário na Nova Zelândia, rastejando por um tubo de drenagem e retornando ao mar. Inki demonstrou a incrível inteligência e habilidade física dessas criaturas, que conseguem adaptar seu corpo mole para passar por aberturas minúsculas. Outro caso impressionante foi registrado em vídeo, mostrando um polvo se movendo de uma poça de maré para outra, usando seus braços para se impulsionar em terra firme. As imagens que viralizaram na internet deixaram muitas pessoas boquiabertas, questionando os limites do que esses animais marinhos são capazes de fazer. Além de serem mestres da camuflagem e da fuga, os polvos desempenham um papel crucial nos ecossistemas marinhos. Eles são predadores eficientes, ajudando a manter o equilíbrio das populações de suas presas. Sua habilidade de explorar novos territórios, mesmo fora d'água, mostra o quão adaptáveis e resilientes esses animais podem ser. O caso do polvo que anda em terra firme é um lembrete fascinante de como a natureza sempre encontra maneiras de nos surpreender. Essas criaturas que parecem ter saído de um conto de fadas, na verdade são exemplos impressionantes de adaptação e sobrevivência. O que você achou dessa história? Já conhecia esse comportamento dos polvos? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo com seus amigos curiosos. Se você gostou dessa curiosidade bizarra, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre os mistérios do mundo animal. Nos vemos na próxima aventura. Que Deus abençoe a todos!